Cadê o melhor que eu, hein? Arrocha, arrocha Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que ia aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, valeu a pena me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou Cadê suas amizades, os seus esqueminhas? Que você falava e falava que tinha? É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou Cedeu, cedeu Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? O dono achou, o dono